Vamos que vamos pra mais um mesão de commander aqui com os apoiadores do canal Mesão aqui de feriadão, quer dizer, podia ser um feriadão, mas o feriado caiu no meio da semana Então não é um feriadão, é só um, sei lá, um sábado no meio da semana Mas o que importa é que essa galera tá aqui Estamos ao vivo na twitch.tv barra diário planinal Então se vocês quiserem acompanhar nossas lives, segue lá na twitch E também se quiser jogar com a gente aqui O link tá na descrição aí pra galera do youtube, é o apoia.se barra diário planinal, tá beleza? Então a galera agora vai se apresentar e apresentar seus decks, né? Começando pelo Elodin, que falou que trouxe um deck aí em mil homenagens de hoje É isso mesmo, Elodin? Isso aí, isso aí, todo mundo viu a saga do Kambau, né? Que você queria tanto Pra você que tá assistindo esse vídeo aqui e não tá ligado na saga do Kambau Assiste os unboxings de Outlaw no canal, tá? Só isso que eu vou dizer O que é isso? Então como eu tirei três, eu resolvi trazer um Olha lá, agora tem ainda Eu resolvi montar aqui o Kambau Basicamente eu desmanchei o meu deck do Sisa Tirei tudo que tinha vermelho Coloquei ele, as cartas que eu comprei pra esse deck não chegaram Então vamos ver o que que acontece aqui Ele basicamente se importa com os tokens que os meus oponentes criam também E queriam um pra mim E ele também tem uma pegada aristocrata, né? Que sempre que um token ou mais entra no meu controle Todo mundo perde um e eu ganho de vida Ó, só vou dizer Só vou dizer aqui pra vocês, ó Não graças ao Wizards, tá? Não graças aos boxes e os produtos da Wizards Graças à Epic Nossa parceira Eu consegui O meu escambau Meu escambau Ainda nem coloquei ele nos decks aí Ainda nem coloquei nos decks Muito bem, muito bom Mas consegui graças à Epic, né? E óbvio que eu joguei lá o meu códigozinho Plane na alta pra 5% de desconto Pra pegar o escambauzinho, né? É isso Ó, mandar um boa noite aí pro grandão JM Seja muito bem-vindo Meu amigo Fireblast também tá no chat Moisés, meu querido Como é que você tá? Tá trazendo esse Ah, me enrelou pra gente aí? Tô com preguiça, ó Tá com preguiça, meu amigo Com preguiça? Feriadão, a gente chegou, né? Porra Feriadinho É, feriadinho É, feriado Feriado Chegou Feriado Moisés, eu te entendo, meu amigo Eu te entendo Eu acordei cedo hoje Fui lá Lá pro outro lado da cidade Pra jogar um selado de Star Wars A minha pulva é uma bosta Eu dropei na segunda rodada É isso E o desgraçado do Gui Mais uma vez Mais uma vez, né? O Gui, ele já é Pro player de Star Wars Unlimited Enfim Não tem como O Gui vai ser o campeão mundial Vai ser campeão mundial desse jogo Pô, tomara Já pensou? Nosso amigo campeão mundial do Star Wars O cara só ganha, só ganha, só ganha Parece aquele meme do Cristiano Ronaldo, né? Ele vence e vence e vence, só E vence É isso aí Besta enjaulada, o Gui Mas esse Ângelo aí É, como é que ele tá? Tem alguma mecânica específica? Alguma ideia, assim? Alguma maldade? Cara, eu quero copiar mágica Ele é copiar mágica grande Hum, copiar mágica grande Tem dois decks de copiar mágica O Calamax, que ele é um copiar mágica Voltron Aham E o Anrelo, que é um copiar mágica grande, né? Agora, pro Anrelo copiar mágica Ele precisa sacrificar criaturas Então, o que é que eu vou fazer? O Kambau vai me adorar Porque... Bichas! Ah, entendi Boa Legal, legal Só que aí eu vou tomar cuidado Que tem aquele leve asterisco no Kambau, né? Isso, isso A estabilidade triga apenas uma vez por turno Boa, boa, boa É isso Aí você vai fazer várias de uma vez Aí o Kambau tem um remônio 18-18 Ou coisa do tipo Eu vou fazer uma ficha de zumbi 2-2 Primeiro É isso Aí, ó Já tá ligado nas estratégias É isso Esse Kambau aí Esse Kambau aí tem... Mas sempre cuidado com asterisco da cara É a minha frente do meu deck É isso Ó, com a gente tá aqui também o Tia Gólez Que tá vindo de Brenar Ginger Sculptor É isso? É isso, rapaziada Fazer biscoitinho Ficar na minha cozinha aqui tranquilinho Cozinhando Pra geral Kambau, depois eu entrego a torta na cara de vocês Enquanto... E mais um deck de cria-ficha também Mais um de cria-ficha Kambau vai fazer a festa hoje É isso Eu espero E eu esqueci de botar a minha comandante A Olivia Olivia Palito Não Opulent Outlaw Tá Que é, né Esse deckzinho aqui, né De Outlaws aí Que chegou agora E que, mano É uma mistura de Outlaws Cria tesouro Cria ficha Etc Eu não sei o que esperar desse deck, gente Eu não sei o que esperar Só vou jogar E eu espero me surpreender Positivamente Eu tenho uma pergunta pra fazer Tiago Ones Eu Ones Me diz que o teu deck tem genji bruto Aham Tem a biscoitinha, a sordíndia Não tem Ah, aí Gengi bruto tem Então esse deck não merece ganhar hoje, não Porque você Você queria que ele fizesse o exódio, é isso? Os golems Exódio Esse deck é pra ter a sordíndia O genji bruto E o biscoito durão, velho Aí ele ia fazer o exódio O genji bruto tem O genji bruto tem Os dois estão faltando É, não Tem que ir atrás dessa aí Nossa Nossa sordíndia Tem que estar aí, cara É a guerreira dos biscoitos, velho Tem que estar Tem que estar Tem que estar E aí, mano Qualquer notificação É a notificação do Do Lubank Do Lubank Sacanagem Mano Cara, essa foi Mano, a melhor ideia que já deram do bagulho da notificação do Lubank Mano, é muito bom Muito bom Tu sempre tem um que vem Porra, mano Tô meio susto, velho Cara, isso é muito bom Mas enfim Eu só faço isso com vocês Já fizeram isso com a gente Então Aí Vamos lá, então Todo mundo pronto Decs e jogadores apresentados Ah, não Calma Eu esqueci do pequeno detalhe, né O Elodin Tu que tá aí primeiro aí Qual que é o nosso corte aqui Vamos no tradicional 2, 3, 1 2, 3, 1 Tradicional, bora 2, 3, 1 Já é o tradicional Pra mim é o único oficial Porque nunca ninguém escolheu Nenhum outro É o oficial Nenhum outro, né O oficial das regras Spelltablesísticas É isso É Regra não escrita 1, 2, 3, 4, 5, 6 Eu tô jogando com o Shield de novo, velho Tá Uma delícia Parece que tem óleo Tá ligado 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mão ter Eu toda hora Tenho que ficar Toda hora contando Porque no Star Wars São 6 que compra, né E aí Nossa, direto Eu tô comprando 7 No Star Wars Ai, que mambosta O Star Wars dá pra jogar Multiplayer mesmo, né Oi? O Star Wars Dá pra jogar multiplayer? Dá, dá Ainda não joguei Mas dá Dá pra jogar sim Ah, mesão, né Eu vou manter Vou fazer essa loucura aqui Ah, minha mão foi uma merda Dois terrenos e Um monte de carta custo alto Zero to long Olha aí, Vitão Caraca, é 39 meses Estamos juntos, Vitão Obrigadão pelo Pelo apoio aí É tempo Quatro Tempo, hein Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete É tempo, meus amigos Votar no Thiagones Ai, graças a Deus Três terrenos O que tem, eu? Vai votar em tu Que ele falou Ah, vai votar em mim Isso Eu vou ficar com sua mambosta aqui, gente Eu escolhi ficar com a mambosta também Não, eu escolhi, não Tipo, eu liguei a primeira que tá muito ruim A segunda tem três manas Tá ótimo É isso, não vou nem Não vou nem reclamar Boa noite, Mino Seja muito bem-vindo, meu queridão Como é que você tá? Elodim Faz as honras da casa aí, meu querido Taca ali, Paulo, nesse carrinho aí Vamos lá Bom jogo a todos Bom jogo a todos Carta Fazer aqui um Caminho dos Ancestrais virado E é isso Boa Legal de turno Bom Ah Pomar erótico Pode jogar Pomar erótico Legal O Tiger mandou um subzão aí Mas não entrou na live Não entrou alerta Mas, ô Tiger Obrigadão pelos cinco meses, amigo Tempo Afirmadamente Vou dar escrair um Pode ir Ó a mensagem ali, Elodim No chat Vitão mandou De olho no cambau Que atropelou a gente ontem Hum Hum Mano Eu vou fazer uma torre do comando Vou passar Enquanto eu leio as cartas O que as cartas fazem aqui É isso Ontem eu joguei uma partida de teste com eles Eu fiquei assistindo Boa Boa parte do jogo Sendo Todos sendo oprimidos por um Mothman E aí a gente teve que se unir Posso ir? Pode, pode ir Pra tirar o Mothman Como consequência dessa união Eu ganhei Mas foi um detalhe Foi pequena Vou pagar dois Aqui Fazer uma lenda e pagar dois E fazer um Sinete Arcana E passar Ok Grauzinho Sinetinho Ribanceiros da Cascata Todas as cartas que eu tenho na mão Fazem ficha Puta que Sinete Não é um Sinete Acano Mas é um Sinete Que ajuda Ajuda, né? Tepidral O Land E vai Rapaz Eu e tu Só eu e tu Vamos fazer uma lenda na dois Ó, o Lucas perguntou ali Quer dizer, não sei, né? Posso comprar aqui um Sinetinho também E seria boa Ó, ó, ó Ó, não é um Sinete não Mas não vou ficar sem fazer nada não Aí, ó Vou 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 fazer um Shadow Blood Ridge Um terreno que filtra, né? Pagar um adição numa preta e uma vermelha Vou filtrar e vou fazer esse carinha aqui O Cabeleireiro careca, rapaziada O Humble Defector Ele É um 2-1 Vira, compra duas cartas E passa ele pro amigo É isso Passa pro oponente Ó, só Antes de passar Só respondendo ali, ó O Lucas perguntou Boa noite Qual a sua opinião sobre Commander Monohead Burn Cara Eu acho que É É uma possibilidade Tipo, se bem montado Porque, por exemplo A gente jogou, inclusive Recentemente Com Ai, meu Deus Quem que foi que jogou com aquele Eu não lembro nem quem jogou E nem com qual foi a carta Qual era o comandante Mas eu lembro que tem um Um comando Tem Tem decks que você, tipo Você multiplica dano, né Que, tipo Joga com O Anão Tem O O Deus Vermelho Dixalan também É Como é que É aquela menina de custo Acho que ela é custo Quatro Imodani Acho que é Imodani Não é isso Mas eu já joguei aqui E Toralf 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 é o que mesmo? Ele O dano excedente Ele causa Em outro alvo E tal Cara Eu acho que assim Dá pra montar, mano Só que é tipo assim Eu acho que Você tem Tem alguns caminhos a seguir, né Não é que tipo Ah, não Vou montar um deck Nesse estilo Mas dá pra ser super criativo Fazer uma coisa muito diferente Que todo mundo faz Eu acho que Eu acho que Eu acho que o Mono Redburn Pra ser um deck legal De você pilotar Tem que seguir um pouquinho Algumas formulinhas básicas Aí Que, né Que tem Em vários decks Nesse sentido Eu acho que é isso, mano Elodir Pode ir, meu querido Vamos lá É por aí Virar aqui Comprar um Jesus Eu vou Fazer esse Lindo terreno Virado aqui Ele tem Acho que é refúgio Em português Refúgio I doei quatro Vou olhar as quatro Aqui do topo Eu ia fazer um elogio Aqui a um certo A um certo site De jogar Commander Mas eu vou ficar quieto Não vou falar nada Pra não dar azar Tá ligado É Já gasto três Aqui no fundo A ordem aleatória Vou pagar Três E Cambal Entra Entrou Quer dizer Entrou Entrou Pronto Eu vou dar Descray um Aqui Olha a minha mão Aqui que não tem Nada Pra responder Escapar o fundo E pode ir Passando Resfira Grau Purno Eu nem lembro O que minha Comandante faz Um dia eu chego lá Vou ter tanto Comandante Que eu nem sei O que o meu faz Pô cara Tô baixando É que pô Essa agulha lá Ele entra virado Tô pagando O meu comandante Assim fica difícil Bater em você Porra Anhelo Pra que você quer Bater em mim Não Quero bater em todo mundo Não em você Mas a gente Quero bater em todo mundo Não é um negócio Pessoal Tá ligado É porque foi muito Específico Enfim Passei Eu passo Entendi Eu vou pagar 3 Vou descer Redenção do caçador É o encantamento Infelizmente E quando ele entra Ele cria um token Eu vou criar um token 3-3 de besta Uma ambulância Besta No primeiro E aí Pode ir No segundo eu posso A criatura Se eu fizer isso Vocês perdem um de vida Eu faço uma besta E eu ganho de vida Ok Tá Pode ir Pode Ai Tô falando Moisés Eu queria muito Bater em alguém Agora Todo mundo tem bicho E aí não dá pra bater Ninguém Ih Olha quem veio É Ah Já que não dá pra bater Ninguém Fazer o que Acabei de comprar Global 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 Nem sei Nem sei Se esse deck Tem global É Eu vou pegar o mago Já volto Pô A sua Olivia Podia ter ímpeto Né Mas Enfim Eu vou fazer uma O pomar erótico Também Igual o Moisés fez Vou pagar 3 Vou fazer Um Bounty board É um É uma pedra de mana Que vira de uma mana De qualquer cor Eu pago um Viro Coloco o marcador de bounty Numa criatura alvo Apenas como feitiço Toda vez que criatura Com bounty Morrer Como é? Cada um dos seus controles Oponentes Traus Caraca Pera Toda vez que Você tá Você dá Por exemplo Você botou um banco No canal Se ele morrer Todo mundo É Todos vocês Compram Menos eu Caraca Que legal E Vou pagar um E aí Eu vou fazer o que Acabei de comprar Agora O famoso Anel solar Solring Do topo E é isso Tô com 4 cartinhas na mão E tô passando Agora não pode reclamar de mana Desvirar aqui Comprar um Terreno Na real Eu acho que meu deck É de landfall Eu acho Eu vou Eu vou fazer mais um terreno Aqui Virado E qual é esse? Isso é isso Esse é Ah não Eu tenho uma planície Ele entra em fé Isso Ardenvale Eu posso pagar 4 E fazer um humano Duas brancas Eu vou fazer isso Criar um humano 1 barra 1 Tu perdeu um de vida Lodin? Eita Era pra ganhar O cara Tá se matando O cara que apostou Contra ele mesmo Também Tá se matando De graça Vou botar aqui Esse humano 1 barra 1 Vocês perdem um de vida Eu ganho um Deixa eu virar ele aqui Também E essa é a minha Grande jogada do turno O cara tá jogando Com o tipo de deck Que eu gosto Tá ligado? Encher a mesa E matando a galera Sem precisar atacar ninguém É isso É Grau do turno Tô pagando 4 Ponte de mágica Instantâneos e feitiços Que eu conjuro Custam 1 a menos Pra conjurar Pra cada vez Que eu conjurei O comandante Da minha zona De comando Esse jogo Então no momento Minhas mágicas Instantâneos e feitiços Estão custando 1 a menos 1 a menos Ou seja Matar teu comandante É prejuízo Pode jogar Passou? Aham Tap Drop Você vai pro segundo Eu posso sacrificar uma criatura Se eu fizer isso Eu busco uma criatura Ou o base Que revela E coloca na mão Vou sacrificar o 3-3 Boa Vou buscar uma criatura Pega um terreno básico Vai faltar terreno Vai faltar terreno Vamos buscar Jahira Jahira Ih, o cara quer rampar Quero É o Rampas E é 1, 2, 3 Vamos ver aqui Vou abrir pra minha mão Vou descer a língua do turno Vou pagar 4 Descine-se o meu comandante Pode ir É o comandante 7 Brenner Vou desvirar Tem que fazer a paróquia Da na mané braga ainda Vou desvirar não Viajei, viajei, viajei É Quantos cartas na mão, Elodin? 6 Quantos cartas na mão, Moisés? 6 E tu, Tiago? 7 Pelo amor de Deus Rapaz Ô Moisés Se eu te der o O Rampo Defector Tu me devolve ele na volta? Devolvo, devolvo Eu pensava seriamente Sacrificar ele pra duplicar uma mágica Olha só Olha aí Elodin Eu devolvo Mas eu disse que eu devolvo Eu disse que eu devolvo Tá bom, então tu me devolve aí, Moisés Eu devolvo Eu devolvo Como é? Mano, tudo cria tesouro, velho Meu Deus Estamos refém É uma coisa boa É uma coisa boa Cria tesouro Tudo cria tolkien Eu vou fazer um terreninho virado aqui E cara, eu vou fazer meu comandante Eu não sei nem se eu tenho mana pra isso Mas... Ah, tem sim Tem? Aqui, vermelho e preto Branco E qualquer Ah, eu posso virar assim também pra ficar mais inteligente, né? Ó, vira aqui uma mana qualquer com uma outra vermelho e preto e que é branca E aí Exato Aí me sobram essas duas que dá pra fazer colorido Que inclusive Eu já vou virar as duas aqui pra botar um Bounty Hunter Um Bounty Hunter Na cabeça De quem? Que a gente bota um Bounty Hunter? Do Kambau, família? De quem? De quem? Eu ia falar logo do Kambau No Kambau? Então, ó, Bounty Hunter do Kambau aí, amigo Você fez mais coisa até agora no jogo? Dos quatro comandantes Kambau? Ah, o cara não fez nada, pô, coitado Só tá criando Como é que funciona isso? Eu só baixei da renda Ó Se ele morrer, cada oponente compra uma carta e ganha dois de vida Porra, bom, né? Bonzão Matem ele É isso que eu tenho pra dizer pra vocês Ah, entendi E eu vou passar com seis cartinhas na mão, é isso Beleza Kill him, kill him Desvirar aqui Comprar um Caralho Caralho Ai Tá rendo? Que isso? Do nada É que eu tô vendo minha mão, eu tô achando engraçado Ih, rapaz Esse bicho aqui da Drauz Ah, eu fiz merda Ah, mas não vai fazer... Ah, só pode fazer no turno Eu ativei no passe, mas só pode ativar no turno Mas não, tipo... Tá, a gente finge que foi É Não precisava pagar mana nem nada Tipo... A 10 não fez diferença porque eu ia fazer isso de qualquer jeito no meu turno Não ativa mana nem nada, é só virar É Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou... Deixa eu ver quanto que é isso aqui 3x3 também Tô botando outras coisas na minha cabeça, né Ó, essa besta tá indo no Thiago Pra quê? Que isso? Te dei a... Caraca Pô Eu dei o espetinho de besta pro cara O cara taca na minha cabeça Não, tem dois Thiago, né? Não, é... Calma A besta tá indo no Thiago no plano em alta, tá? Pô, esse sempre dá problema na primeira vez É, o Thiago livre 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 E... Esse saindo no outro Thiago O Cambal e o... É E o... E o Robotão O Commander e o... E o Manu é em mim, então Isso O Commander é quanto? É, 2x4 Tá cheio de mana aberta aí, né É, é a maldade Ele acha que a gente não viu a maldade Eu vou tomar O Cambal tá se ameaçando? Não, é o marcador de bala A marcador de baixo Ah, tá Balter Hunter Também 3 aqui Beleza Ah... Eu vou fazer... Vou apagar uma branca aqui Thiago, tu matou aí? Como eu ataquei com 3 criaturas Eu tô virando aqui E tô castando essa... É lenda Do exílio Vínculo com a vida Toda vez que outra criatura morreu Eu coloco o marcador mais um mais um nela Quando ela morre Eu crio o x-fish de criatura vampiro branca Com vínculo com a vida Sendo x o poder dão Thiago, tu perdeu 3 no ataque dele também ou não? Eu perdi, eu perdi 1, 2, 3 Obrigado por lembrar Eu acho que é isso Tá vendo? Boa, tranquilíssimo Ah, tá bom Pode ir Tranquilo pra quem tá dirigindo o trator Que vai passar em cima de mim aqui Que que é isso? Uma ilha do mundo Tudo que eu crio O cara vai Todo o primeiro A ficha de futebol O cara vai fazer Eu tô enviando A criatura pra Comprar 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 Beleza E estou devolvendo O seu Muito obrigado Muito obrigado, amigo Obrigado Humilde Manda pra cá Eu não sacrifico ele Fala, Elcio Boa noite, meu querido Elcio já mandou aqui O deckzinho da Olivia É elite Será que é? Eu tô com um monte de carta na mão aqui Que eu tô assim, mano Eu joguei com o Elcio Eu acho semana passada Foi bem legal A parteira Acho que ele tava de Olivia Tô pagando Um mana de cada cor E baixando Domínio do Maestro Uma vez Durante cada um De seus turnos Você pode conjurar Uma mágica instantânea A um feitiço De seu cemitério Sacrificando uma criatura Além de pagar Seus outros custos Se uma mágica Conjurada Dessa forma Seria colocada Em seu cemitério Em vez disso É exília É exília É exília Exília Aí Aí eu vou pagar Uma na preta E eu vou Descriar logo Essa é lenda Tô alimentando O chame Tô dando o alvo Na é lenda O que é isso O problema maior Deixa eu ver Beleza Aí você cria uma ficha Aí treina E tu perde 4 de vida E eu perco 4 Que é a lenda Porque é 3 Exatamente Ele vai drenar Porque ele vai Criar uma ficha Vai drenar Então Em total Perfície Finge que isso aqui É um vampiro 1 barra 1 Não tem a ficha Tá bom Aí vai todo mundo Perder 8 Ganha 1 Isso O Anreno Foi um pouco Contra A raça dele De vampiros Mas tudo bem Passei Beleza O espelotema É tão legal Os bugs dele Que tem um botãozinho Na câmera do Moisés Aqui Que é ver lista Do deck E o deck vai Para um O botão vai para um link Da deck Do Elodinho Nossa Realmente tem aqui E é o meu Eu acho que é o meu Do César Do César Meu primo César É isso aí Aí aqui vai para 3 Até 2 criaturas Mais 2 Mais 2 Trampo até o fim Do turno Mas é o comandante Que eu só tenho E aí Eu vou mandando 5x5 Trampo aí No Elodinho Vou bloquear Com o espírito 1 barra 1 Life Link Aí tu toma 3 né Que tu vai curar 1 e perder 4 Isso Beleza E aí eu vou Pagar 4 E vou castar Druida É porque tem Tem o Life Link E o Trigger Do Kambau Ah tem o Trigger Do Kambau Pera Qual que é o Trigger Do Kambau O Trigger do Dunice Quando morre Ah não tem não É quando entra É quando entra Surto Surto Eu pergunto Ah eita O cabuzinho aí Tá ganhando habilidades 3 né Ou é 4 3 3 Passa 4 Mata o Curão Isso Isso Quando a Druidaia Entra eu busco Duas Basics Revelo E aí eu vou rolar Um D20 Vou pegar uma Ilha E uma Planície Deixa eu baralhar aqui Rapidinho E rolar um D20 Eu tirei 10 10 Colocar uma na mesa E outra na mão 10 Um no campo tapado E outro na mão Então o campo tapado Vai ser a Ilha Na mão vai ser a Planície E ela vai ser Além de do túnel O maluco lançou Um Cultiveinte e dois Barra dois Vai lá Cultiveinte e dois E aí família Quando é que a gente vai matar Aquele Kambau ali Que isso Assim Eu preferi matar a Elenda Porque se for matar o Kambau Não Eu concordo contigo Tipo Pra caralho Tá ligado O Kambau ele é chatinho A Elenda pode escaralhar o jogo Esse deck Ela é muito perigosa É Não Eu concordo Eu concordo amigo Eu concordo Eu discordo Eu discordo Eu discordo Eu discordo É muito moda Cara Eu teria tirado isso aqui Gerar uma mana branca aqui Mas porque tá o nome do deck Eu preciso de seis Eu sei que terreno Uma branca e uma vermelha Eu controlo o Swamp Controlo o Swamp Então eu consigo gerar uma vermelha aqui Eu preciso de seis manas Um, dois, três, quatro, cinco Ai meu Jaggers Tá Vou usar esse aqui Tô pagando Tô gerando seis aqui Um É Um, dois, três Quatro, cinco, seis E aí com uma mana branca Eu vou fazer Esse negócio aqui Eu vou deixar fora daqui Da iluminação Pra ver se pega direito No Spell Table Que é um encantamento Chamado We Ride At Down Aqui no meu Spell Table Ah, aqui foi É Criaturas Mágicas lendárias Que eu Que eu Conjuro, né Tem convoque Né Criatura Mágicas de criatura lendária Tem convoque E toda vez que o meu comandante Ataca Eu crio um mercenário Um barra um com Vira Criatura alvo Ganha mais uma zero até o final do turno Eu tive só como feitiço Ok? Tu vai ficar dando criatura Pro Elodin, véi? Oi? Tu vai ficar dando criatura Não deu culpa Não deu culpa, cara É meu Cara A gente cuspiu O Elodin E se aproveitou É meu Débora Veja só Veja só Ele pode Se aproveitar disso Ele ataca com a comandante Eu faço um mercenário nojento Um barra um E depois ele caga Um monte de tesouro Na mesa dele Eu não faço As cópias Entendeu? É, ó Ele deu ponto Não, mas Esse é o rolé de trabalhar Com o Kambau Você tem que Usar esse dano Exato Ele tá fazendo a maneira dele E ele ainda vai ter com o book Ó o Elcio Ó o Elcio Canalha Tiago, faz o desconecto Tudo aí Pega a Brina E a botinha No Basic Landwalk Landwalk Pelo amor de Deus Tiago Não faça Não faça tesouros antes Porque ela faz muitos tesouros Tá A gente tem um problema aqui agora Porque eu fiz a Capitã Lannery Eu vou atacar com a Lívia E com a Capitã E aí eu vou fazer O tesouro E um boneco Mas tu escolhe qual que é o primeiro? Não Porque entram os dois ao mesmo tempo Ah Mas aí tu cria qual? Porque tu cria uma vez por turno Como é que decide? Não, não, não O Elodin Entra no campo Atalha Quanto um se resolve A outra A outra eu não faço É, justo Eu vou Acho que eu vou fazer no tesouro Ele só vai criar mais uma ficha Se for no mesmo trigger Mas eu não posso Eu não posso botar na pilha? Não, mas o tesouro também não é no ataque? É, mas cada um resolve Cada um resolve primeiro Resolve Exato, é Vai resolver um depois do outro Ó, vamos lá Eu vou bater com esses dois aqui Com a Capitã Tiago, tu vai escolher Tu vai dar o tesouro pra ele Ou tu vai dar a ficha pra ele O que for primeiro na pilha É o que ele vai fazer É, então Eu acho melhor dar um boneco barra um Mano Não sei, o que vocês acham? Eu também acho É Também Então eu vou criar Vou criar um boneco barra um E o tesouro aqui, ó Mercenary E um tesouro E um tesouro Aí tesouro ele não cria porque já foi Isso Aí tem um 3-3 voar e life link E um 2-2 Que toda vez que eu sacrifico um tesouro Ela ganha mais ou mais zero Não é isso? É isso É Se vocês perdem de vida, eu ganho um É isso É que eu já dei Eu já tô Tô gostado, velho Aí, eu gosto muito de tech assim, tá ligado? Que faz o jogo Tipo assim, não tá acontecendo nada Mas o jogo tá andando, tá ligado? Isso tá vindo em mim? Só pra perguntar Ah, vai quem tem mais vida, meu amigo Pô Aí Como que fica Como que ficaria a minha índole Se eu atacasse, pô Os amigos que estão com 30 e pouco de vida, pô É 3 da Olivia, não é isso? Isso 3 da Olivia E é outra ou eu vou bloquear no soldadinho? Beleza Eu vou ganhar 3 de vida pra dar um gás aqui 1, 2, 3 E aí Eu vou Ih, cara Minha mão tá aqui, peraí E aí Estou fazendo esse carinha aqui agora, ó Eu vou pagar 2 manas aqui E aí Eu vou Virar esses 2 caras aqui Pra ativar o Convoke E eu vou jogar o Camber É Ele é 1, 3, 4 Que ele tem parceria com a Laurine Tá? Então eu vou buscar a Laurine no deck pra botar na mão E ele tem lifelink Toda vez que eu estou acompanhando de controlar, morre Ai Meu Deus, vou morrer Eu ganho de vida Eu ganho de vida e crio um token de blood De sangue Beleza? Beleza É, eu vou só buscar a menina e tô passando É isso Tá É o que tem paus Vamos virar aqui Laurine, caralho Eu nem sei que carta é essa, Mac Comprar 1 Achei, porra Sou brapo Sou brapo Sou brapo Laurine Branco, branco Branco, preto Nossa 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 Agora que eu vi o que ela faz Eu fiquei muito feliz Muito feliz Pois é Pera Deixa eu ver um negócio aqui 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8 Controllers Aí é ruim demais Aí eu não gostei não Aí deu ruim Foi ali a carta, né? Foi ela, pô Caralho, é muito ruim baralhar shield novo, velho É Coisas difíceis Escolhas difíceis, amigo? Escolhas difíceis Quando a escolha tá difícil A melhor escolha é passar Não, que isso Não, né? Valeu, Necrocaster Obrigado pelo follow Seja muito bem-vindo Ó, vou botar a Laurinha na minha mão, hein? É, eu posso fazer isso, eu acho Deixa eu ver 1, 2, 3, 4, 5 7 7 Tá, eu vou tentar fazer isso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Caralho, 7 Que um ou mais outlaws que eu controlo Que um tesouro Boa, então eu tô com 2 tesourinhos É isso É É bom tu tomar cuidado com os 3 de tesoura aí Mano, texto pra caralho Esse comando é bosta Caralho, brincadeira Ó, eu tô pagando Eu tô pagando aqui 3, certo? Mais uma branca incolou Pra dar alvo no Thiagones E uma branca incolou Pra dar alvo em você, Thiago Nos dos Thiagos É, também tô sentindo isso Thiagofobia Não, 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 não Nada disso Eu só tô criando X soldados 1 barra 1 Igual a quantidade de criaturas que vocês controlam Tá certo Caralho Ok 1, 2, 3, 4, 5 aqui no meu campo 2 e 5 São 7 soldados E aí a gente vai tomar 7 de dano, é isso? Não, 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 não Ué Porque é toda vez que uma ou mais Vocês só vão perder um e eu ganhar um Porra, Deus é bom É Ele é Tá vendo? Ele é justo É justo Deu asa cobra, mas tirou o veneno Entendeu? É exata É exatamente isso que eu falo Pô, tá vendo? Isso é um deck bonito de ver Esse deck eu perderia pra esse deck com gosto Porque é um deck honesto Um deck honesto Porra, um deck honesto, cara A ideia é essa A ideia é essa Hum Eu apostei nele, inclusive Eu também Aqui, vocês estão me batendo e aposto nasce Que isso, cara? Melody, aí infelizmente vou ter que focar em você Pra manter o equilíbrio aqui dos pistola points Ó, eu tô indo um mano e uma besta aqui no nosso amigo Moisés É uma besta 3-3 e um mano barra 1 Encrenagem Humilde, pô, o cara distribuiu toda a pancadaria A gente distribuiu a pancadaria Eu tô... Não, ó, ó Vamo lá Na passada eu bati nos dois Thiagos É E agora eu tô batendo em você Ainda assim eles estão com mais vida Vamo, Turin! Elodin, quanto é aí? É um barra 1 e um 3-3 Grande abraço Tá, pera Tamo junto, amigo 45 meses Ah, eu vou tomar os 4 Eu bloqueei o soldadinho Eu não bloqueei não Porque eu olho a mesa do Thiago E depois disso eu passo meu turno Tá, pera Grau Que isso Tô baixando ruínas agorentas Vai entrar virado Porque eu não tenho Pântano ou montanha pra mostrar pra vocês Ou eu não quero Não, não tem É O negócio tá bravo Tá meio bravo Eu vou me passar É isso aí Vou me passar? Agora o bagulho vai ficar doido Que é o primeiro turno que o Moisés passa Tudo aberto Canal Vamos ver se tem o doção em pé 3, 6, 7 Tiagão, tem em pé aí? Eu tenho só um vampirinho 3, 4 em pé Lifelink Quer ganhar vida? Ué Tô te mandando meu turno aqui Defende ele aí Tá Defende Perfeito Ele morre Eu vou exilar com o Brenard Criar um Golem Que é uma cópia Eu vou buscar dois terrenos Tá Eu vou ganhar mais um de vida Porque um bicho seu morreu E cria um Blood Token E o Elodin cria o Blood Token Eu vou pegar dois terrenos também Por quê? Calma Ele fez um Ele fez o Token do Druidle Mas qual é o Token é feito primeiro? Do Blood? Ou do Ou meu? Agora eu não sei Vamos lá Porque ó O do Eu vou criar o Blood Porque o do Blood é quando uma criatura morre O meu, quando morre Depois de morrer eu exilo Então o do Blood acho que resolve primeiro, não é? Lê o Câmbio e lembra o Comandante Calma, 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 calma Ó O que vai acontecer é o seguinte Morreu Teve o Bloque Vai morrer A tua habilidade O Tiago vai pra pilha Primeiro Quando morre as duas vão pra pilha Só que a tua vai primeiro A do Tiago vai por cima Então a do Tiago você resolve primeiro Então a ficha que ele vai copiar a de serra de sangue Beleza Deixa eu ver E aí a gente perde um de vida E aí perdeu Ela entra virada, né? Isso aí Nossa, mas o deck do Kambau exige um É, é É Exige o O O O Juiz na mesa Tirei 17 Vai um Tô pra palá E um pra mão Uma Floresta Vocês perdem um Eu ganho um Eu já tirei Ah, a gente já tá vacinado aí Tá vacinado É Agora tu é que não vai ficar tirando a tua vida Eu tirei? Eu não tirei não Não, naquela primeira vez tirou vida ao invés de ganhar Foi, foi, foi Sim, sim Acontece, acontece Não tô virado não É Peraí rapaziada Já volto só pra abrir uma porta aqui Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Oi É isso, meus amigos Esse jogo aqui tá cada vez mais Esquisito Cheio de complexidade, tá ligado? Tiago Tudo que eu Comprei que não tá aqui São aquelas coisas assim Ah É Escolha um jogador Ele vai criar x fichas O próximo jogador pode fazer isso também Nossa Nossa, legal Então você baixa uma criatura Que ela tem tipo Custo baixo E o downside dela é Alguém fazer uma ficha 4x4 Aí eu faço a criatura Faço a ficha 4x4 também Nossa, mano É muito legal Muito legal Tipo, tu botou aquele cavalo Que faz ficha pros outros Qual é o cavalo? É tipo um cavalo de troia Então, esse tá na lista Esse eu não tenho ainda Ah, mas tá ligado qual é, né? Tô, tô ligado, tô ligado Eu uso ele no Toralf Porque o Toralf eu dou criatura pequena pra galera Pra dar dano e ficar multiplicando dano É o que faz como o Redbang Tem um que você dá É tipo uma catapulta Que você dá dano Isso Ou no oponente Ou na criatura Você dá um de dano E a pessoa cria um esquilo 2 barra 2 Isso Isso aqui é um golem agora, tá? Mas isso Tem um terreno que tu gera mana de qualquer cor Eu acho E aí um oponente ganha um esquilo É o pomar proibido Isso Pronto Essa aí também, né? Aham Caramba, cara Muito legal esse deck A Dorida é um golem agora 1 barra 1 Ganha mais 2, mais 2 Do Brenite Tô botando só o 3 2, 3 aqui em cima Pra lembrar Descer a Javira Javira E vou Com 2 aqui Entendi o Govertu Criaturas Token Tem mais e mais um E Vigilância Pode ir Caramba, nunca mais Nunca mais O que é um bicho teu Oi Você ganhou um de vida Do Camber? Do de quem? Eu ganhei 3 Ah não Pera Não, pô Você ganhou um também Não, eu acho Eu acho que eu ganhei Eu acho que eu ganhei Aí eu ganhei o dele E tirei um do teu Eu acho Ah, beleza Eu tenho 97% de certeza que eu ganhei Vou dar o drawzinho aqui Rapazinha Eita porra Mano Que jogo engraçado Ó, vou ativar o Humilde aqui Vou dar pro meu amigo Moisés de novo Moisés, aí Tá contigo Moisés Humilde Humildemente falando Comprar 2 cartinhas 1 2 Ai, caralho Terrenos Cadê vocês, terrenos? Nossa, você quer uns emprestados? Hum, não Por enquanto não Tô de boa Ahn Pô, cara Que... Agora Ai, Jesus Cristo Eu parei um segundo Pra tentar entender o que aconteceu aqui Agora eu tô entendendo É... Caralho Sete bichos ali na mesa, né? Pelo amor de Deus, cara Toda vez que a Capitana Ele ataca Eu tenho tesouro Pô Queria atacar com a Capitana Online Mas não queria que ela morresse, não Brrrr Esses dois caras aqui Eu vou deixar guardado Pelo negócio engraçado Você pode atacar com a outra pessoa Mas todo mundo que eu atacar Ela vai morrer, pô Não adianta Ué, eu posso atacar com a outra pessoa? Posso Mas quem eu atacar Ela vai morrer É... Tá Eu vou fazer esse cara aqui, então Eu vou pagar Três aqui Vira todo mundo com Convoke Não, pelo amor de Deus Vou pagar três aqui Eu vou fazer o Academy Manufacturer Toda vez que eu criar um tesouro Eu criei um food E um clue também Ainda bem que tu vai dar pra ele A ficha de mercenário Porque, porra É... Não É... Não, pera Como que eu crio o tesouro? É no ataque O tesouro da Capitã E o... E o teu encantamento é no ataque É verdade Então, é tudo esse de novo Ah não, mas eu vou dar a ficha do... 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 Do mercenário que tem quando ataca É isso que eu tô falando É isso que eu tô falando É isso, é isso É isso, é isso É isso, é isso Amor de Deus Não vai dar as fichas Ai, cacete De agulha Ataca só com a Olivia Ou a Olivia palito Só se for, né Ah, eu vou fazer isso, mano Infelizmente Eu queria muito um tesourinho Mas eu vou ter que atacar só com ela Ai, que saco Mas eu preciso... Não, mas eu não crio o tesouro, né Crio o tesouro, cara Mas como? Não tem Ah não, eu crio É o efeito da Olivia, cara É isso, porra É isso Toma essa porrada aí Ô, Elodinho Caralho Caralho Que difícil Tá difícil, cara Minha cabeça não tá funcionando É dovio Tiago Tem um mercenário Que dá mais um mais zero Eu vou dar mais um mais zero Pra ela É isso, pô Falei Não, eu dei antes Eu dei antes de atacar Ele deu antes Eu fingi Eu falei, pô Que ia dar antes, pô Dei antes de atacar Ai, eu ataquei No ataque Eu crio o mercenário, né É que tem porra Tem três porra Tem que Ah, eu tinha que Ah, eu tinha que Vou dar 500 fichas Nessa porra Nesse deck, mano Quantos deck Mercenário Eu vou fazer o mercenário Não é isso? Isso, tu faz o mercenário Eu tenho o mercenário em pé, mano Mas eu não tenho outra Ficha de mercenário É foda Cara, tem ficha de rato, mano Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus Aqui tem outro mercenário aqui Mas eu tenho outro Deixa eu resolver aqui Ah, tenho Porra, foda-se aqui Eu ganho de vida Vocês perdem um Tá bom A gente vai perder um Eu vou perder só nisso Eu vou perder um de você Mas eu vou ganhar quatro da Olivia, tá Um, dois, três, quatro Caralho, agora o bagulho Tá ficando esquisito, hein Já tomou sete da Olivia Eu tô com três tesouros, né Isso? Três tesouros E aí eu crio uma clue e uma food também Oi, food Aqui, clue e food Porra, beleza Aqui, galera Ó, eu tenho tesouro, blood, clue e food É isso Sei lá, falta mais alguma coisa Pra eu montar o exódio aqui? Não, né? Não sei Não É... Junk Tá faltando pista Ah, não, pista tem É, não Mapa Será que vai rolar uma global agora? Tá faltando mapa Ou a habilidade dela pode ser ativada em qualquer momento? Deixa eu ver Sacrifica dois tesouros Qualquer um É, dois macadumas em cada criatura Ah, vai tomar no cu, cara Ativa só como sóce Que bagulho ruim Ah Tá, calma Eu não vou Não se exalta, Thiago Não se, não se Calma, Thiago Você não tô exaltado? Não, você não, Thiago Eu? É, tipo É... Ah, mano Eu vou meter o louco Foda-se Eu vou fazer uma parada aqui Que... Vai ser ruim pra todo mundo Mas vai ser menos ruim pro Moisés E ele vai entender agora Quer dizer Vou tentar fazer, Moisés Você pode... Board wipe Não, não é board wipe, não É... Um, dois, três, quatro, cinco Cinco manos aqui Um, dois, três, quatro, cinco Vou tentar fazer o... Dairy Fleet Ravager Custo cinco, quatro, quatro Ameaça a death touch Quando ele entra no campo de batalha Cada jogador perde Um terço da vida Arredonada pra cima É, eu perco doze Eu perco nove Eu perco dez É, o quanto que eu perco, gente? Ah, quarenta e um Com três Dá catorze É, catorze Catorze Eu vou acreditar Foda-se Não, pera É, é, arredondado pra cima É, catorze É, catorze É, catorze Tá Porra, vocês... Brabos, brabos Muito bom, é isso É nóis Tô passando, Elodinho Pode jogar, é isso Beleza Fala, Josué Boa noite, querido O que que eu quero? A ficha de sangue faz? Eu sei que eu sei fazer bem A ficha de sangue Você pode pagar um Descartar uma carta Sacrificar ela E comprar uma carta É tipo Você tem que fazer literalmente Um pacto de sangue Pra poder comprar uma carta Tá legal? É isso É, entendi Deixa eu comprar um aqui Certo Hum Tá A gente só respondeu Uma pergunta pro Do Josué Rápido Ele perguntou assim Como que faço Pra descobrir Se tem uma loja de médicos Na minha cidade? Cara Se a loja de médicos Tiver cadastrada Na Na Wizards Na WPN E normalmente Toda loja de médicos Tá cadastrada Na WPN Você entra no site No site Wizards Wizards Ponto Store Se eu não me engano Eu vou dar uma procuradinha aqui Mas jogar no Google Eu acho que você consegue Encontrar também Porque aí tem um Ela tem tipo um buscador Tá ligado? O site da Wizards De lojas Story Locator Quer ver? É Eu tô buscando aqui Eu vou copiar aqui Boa Boa Locator.wizards.com Basicamente é isso Pronto Tá aí no chat Boa 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 Valeu Não vende um não Não vende um não Não vende um não Tá com muita vida Né Thiago Caralho 27 irmão Alguém fala Mas tem vida Mas tem né Você dizer que eu tenho mais vida Eu concordo Agora você fala que eu tô com muita vida Aí eu já Exagero Vamos fazer o seguinte Nossa tem quantas criaturas aí Um, dois, três, quatro Que podem bloquear Que podem bloquear no meu campo Sim Um, dois, três, quatro, cinco Ah tem aquele bicho ali embaixo Tá disfarçado ali Qual que é o poder desse negócio aí? Um, três Esse cara aqui? Sim Um, três Um, três Um, três Tá então Eu não vou fazer nada agora não Vou fazer o seguinte O cara ficou Não, Pé Tu vai fazer nada Ou tu vai fazer o seguinte Não Naquele momento Quando eu disse agora Eu não ia fazer nada Já não é mais agora Já não é mais agora Passou o segundo Já acabou agora Minha insta em toda a sua teoria da relatividade Entender esse papo aí Eu tô fazendo aqui quatro Muita coisa interessante não É um encantamento Uma saga Eu gosto de sagas No primeiro ele exila todas as criaturas com poder quatro ou mais No segundo e no terceiro Eu coloco o marcador mais um mais um em cada criatura que eu controlo Resolve? Eu tô todo virado e eu não tenho a nula É isso Não tenho nada com poder quatro ou mais Isso não afeta o Grêmio Pode seguir Calma Eu tenho um bicho com poder quatro ou mais Que é o Dive Fleet Motherfucker É aí ele vai de Vai de arrastos pra baixo Arrastos pra baixo Então sobra Três manas Tem um Fable Passage aqui Que eu posso Tá exilado né Sacrificar pegar outra né Que entra em pé Tá vou fazer assim Ó Eu vou pegar um terreno com isso aqui Mas só pra não fazer isso agora Como vai entrar em pé de qualquer forma Eu vou fazer aqui as quatro Que não vai me ajudar muito isso aqui Vai ajudar mais o Thiago Tô tentando fazer uma corte da graça Não tem nenhuma graça Não tem nenhuma graça Quando entra eu viro monarca Na minha manutenção eu faço a ficha Espírito 1 barra 1 com voar Se eu for monarca é um anjo 4x4 Tá Ahn Entra Por mim entrou Por mim entrou Beleza Mas por que me ajuda mais do que você? Porque Você sempre consegue me bater com o livro Ah mas na volta vai ter um bicho voador né Isso aqui eu sou monarca Ah tem aqui a coroinha Nunca lembro Deixa eu ver Aqui Sou monarca Já posso criticar e dizer que a vida nos Estados Unidos é difícil E Ai caralho Deixa eu ver Vai Eu tô bufando aqui a besta 3x3 com o soldado Com o meu outro soldado Eu tô indo no Deixa eu ver Ali tem 3 né Vai no Moisés Vai no Moisés Então peraí Isso aqui vai em você Thiago Ones Ipa que eu fui falar Não vai no Moisés não É 1 barra 1 e um 4x4 É 1 barra 1 mesmo? 4x0 É 1 barra 1 Não tem nenhuma coisa aqui Eu vou defender 1 barra 1 aqui Tá tão tapado Certo Thiago Thiago Ficha Oi Aí vocês perdem 1 Eu ganho 1 É o perde Todo mundo perde Ninguém ganha E é isso Aí eu vou só fazer aqui Pegar o Terreninho básico Do Da passagem E antes disso Tô comprando a do Monarca Caralho Agora que eu vi que aquele bagulho Dá mais um Mais um Pra cada criatura Que ele controla Jesus Cristo Tão amado Eu vou fazer o teu sangue Não Thiago Eu? Ah é Morreu o bicho né Vou fazer sangue Vou usar essa porra pra nada Você vai fazer sangue? Vou fazer sangue Então eu também faço sangue Ai caralho Tá bom Mó copião hein Mó copião hein Porra E todo mundo perde vida Ah Mas tu já tinha feito Tolkien e se tudo A gente já não tinha perdido vida? Não 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 É que eu me confundi de novo Eu fico misturando o do Kambal Com o dos outros aristocratas Quando Não Pois é Não teve Eu tirei quando É Vocês não vão mexer em nada agora Na vida de vocês É isso Ah tá beleza Eu já tinha tirado então Não Isso Vai com sangue Isso Com sangue É Eu tava com 27 Eu tinha tirado um de vida Porque Eu fiz um trigger Como se tivesse sei lá Um celebrante cruel Aqui com a morte do soldado Como é Como é ou Eu tinha feito o trigger De ganhar uma vida e vocês perderem Como se eu tivesse uma celebrante cruel Ou algo Sei lá Um artista de sangue na vida Só que não é Do Kambal Entendeu Tá confuso Eu fico confundindo O comando é novo Comandante novo É quando cria e não quando morre É isso Comandante novo Aí é o seguinte No teu passe Eu vou conjurar um dead dispute Eu vou sacrificar o unhenno Coitado amigo Vou comprar duas e gerar uma ficha de tesouro Que tu não pode mais fazer Ah é verdade É verdade Honesto Comandante honesto Honesto Até porque se não fosse assim Mano Acho que já tinha acabado o jogo Porque Black É muita ficha que tem nesse jogo Terreno do turno Se eu não comprasse só terreno Se viesse as coisas que eu preciso Seria incrível Terreno do turno Beleza Você tá com um bicho aí Vamos lá Um, dois, três Quatro, cinco Tô conjurando o anhelho de volta Três, quatro, cinco, seis, sete Se faz instantâneas e feitiços custam dois a menos agora Agora minhas instantâneas e feitiços custam dois a menos Isso Cria ficha Cria ficha Não Pra quê? Ih, Thiago caiu Caiu? Deu desconectado aqui você É Eu? E você? Ih, eu desconecto de tutor Voltou, voltou E tutorou 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 a botinha Não, basicamente Mas acho que na live não coisou não A live não caiu Eu hein Crazy Não deu tempo de pegar os dois caras lá que o Elson falou Infelizmente Infelizmente Já que eu vou devolver tua criatura agora não Porque Você precisa se defender, né amigo? Não, é porque eu tô com sete cartas na mão Ah, tá, não, ok Ih, você precisa se defender também, né? Ih, eu preciso me defender É isso Entendi E eu acho que tu não tá precisando muito dela não No momento não No momento não Isso aqui são soldados humanos Deixa eu trocar essa ficha Pagando sete Sete E serão de tecedora dos reflexos Quando ela entra Eu distribuo três marcadores mais e mais um Entre uma, duas ou três criaturas E depois Eu ganho Vida igual A maior poder de intra resistência das caras que eu controlo Vai ser no meu comandante E aí eu vou ganhar seis Boa Pô, tá um pé de ganha de vida esse jogo danado, hein? Só o Moisés não tá ganhando vida, tadinho E... pode ir Pode ir? Pode Tá, porra Meu, meu Meu turno vai ser acho que bem econômico Eu acho É É isso É o draw do turno Ah, tá todo mundo com a vida parecida agora Você pode bater em outras pessoas É Já batendo em você Pô, isso aqui é interessante Isso é interessante Nossa, moleque Eu tô com uma carta tão merda na mão Mas assim, tão merda Aqui, tipo assim Talvez exista um mundo Uma situação muito específica Que essa carta é muito foda Mas eu 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 Todos os outros momentos Da história da humanidade Desde a criação da vida Até A criação do Magic the Gathering Essa carta é um lixo Assim Mas Enfim Me lembrem de mostrar pra vocês Quando acabar o jogo Não sei nem se eu vou ter coragem De conjurar essa bosta Beleza Ai, Deus Pô, esse bicho ali tem alcance Pô, o bicho lá tem alcance, irmão De verdade Infelizmente Só tem Infelizmente Só tem uma pessoa possível Pra descer a lenha Pô, é um 3-3 Você acha que ele vai querer trocar Uma aranha em 3-3 Pelo seu comandante? Sim Porque eu criou outra Que é 3-3 também, né? Que é 3-3 também, né? Pô, Thiago Nessa hora A tua Olivia tem uma segunda habilidade, né? Você pode usar os seus mercenários Pra bombar Não Ruizão Eu tô precisando fazer uma coisa melhor Só que agora deu uma azaralhada Porque eu tô dois turnos Sem comprar terreno Então, tipo assim Eu rampei pra caralho Mas agora eu tô Querendo fazer Assim, Thiago O teu deck Eu acho que tem que olhar Pra essa segunda habilidade dele Também? É verdade Assim Então Mas olha só O meu deck tem que olhar Pra segunda habilidade Só que assim É Eu não acho que faz sentido Eu ativar o tesouro Ativar a Olivia agora E botar a marcadora Quer dizer Poderia até ser, né? Mas Eu acho que não exatamente agora Por uma questão Porque Por exemplo O Elodin Tem muita Tem muito bicho Pra dar champ e block Tá ligado? É O Thiago Ele tem mais boas defesas E se os bichos dele Morrem Os bichos dele que morrer Voltam Entendeu? E eu não quero te destacar agora Porque tá com pouca vida E eu ainda acho que você Tem como se defender Mesmo, né? Parecendo ser Estar vulnerável Eu ainda acho que você consegue Se defender bem Então Por exemplo Eu prefiro não dar um Big Tipo um Tá ligado? Um Como é que fala? Prefiro não dar um All-In Tá ligado? Prefiro continuar mantendo Aqui o jogo Que eu acho que tá Tá indo Tá indo Então o que que eu vou fazer Neste momento? Acho que eu vou fazer Eu vou fazer esse cara Foda-se Eu vou fazer esse cara É aquele lá que tu falou? É Não, eu vou fazer outro Porque Enfim Sobreviver até a volta É melhor Não, eu vou Pra começo de conversa Eu vou Ativar Ai, caraca Os dois mercenários Pra dar Mais dois mais zero Pra Olivia E eu estou tentando Bater com a Olivia No amigo Elodin Batido? Batido Então É bater o cinco Vou fazer Mais um mercenário Eu vou deixar o mercenário Em pé E Marcador Com dois virados E aí eu vou fazer Mais um tesouro E Niki Que eu faço Mais um tesouro Eu crio É O clu e o fud Eu vou botar aqui Porque foda-se Eu acho que eu nem vou usar Essa merda Eu espero Não precisar de usar Essa merda Se bem que o clu é bom Paga dois Sacrifica uma carta É Eu estou fazendo O mercenário Isso Tu faz o mercenário Irado Aí vocês perdem E eu ganho Isso E eu ganho O monarca Isso E eu viro o monarca Já pode ser banido A Twitch Um, dois, três, quatro, cinco Caralho Que idiota Eu vou fazer o seguinte Eu vou pagar dois aqui Sacrificar uma Uma cluzinha Para comprar Aí eu vou Vou deixar Como tem duas Vou deixar uma aqui E aqui Para comprar carta E o Rips Hum, boa Tá, vou fazer o Demolition Field Que é o terreno Da vez aqui Que eu não fiz Paga dois Vira o Sacrifico Destrói o Non Basic Land E aí o controlador E eu, né Todo mundo Todo mundo pega Eu acho Não, não, não Esse é o que Esse é o que foi ajustado Para a Colômbia Ah, esse é o bom, né É E aí eu vou pagar Com ele E esse Filter aqui Dois Cara Vou Vou proteger Essa aqui é para todo mundo Rapaziada Vou dar um Feed the Swarm No seu encantamento Que vai dar mais um Mais um para geral O Elodie Beleza Perder quatro É, porra, mano Na volta ele ia Jambrolear muito Eu esqueci de ganhar A vida da Olivia Como eu estou perdendo Quatro da mágica agora E eu ia ganhar cinco Então eu vou somar Só mais um Porque eu tinha esquecido Que a Olivia tem Lifelink E aí para fechar o turno Eu vou fazer esse carinha aqui Que é o Entidade do Espelho Você tirou um do Coisa? Um de quem? Do Kambau? Não, não tirei Vou tirando também Estou bem lembrado Que ele custa três É Fazer uma branca É, no fim das contas Eu ganhei cinco Para perder cinco Parabéns Fazer esses três aqui Para fazer esse carinha É um barra um Eu posso pagar X Até o final do turno As criaturas que eu estou Tem poder e resistência XX E ganhar todos os tipos De criatura E para não ficar com Essas duas Coisas em pé Que eu não vou fazer Porra nenhuma Eu vou pagar dois aqui E vou botar um Marcador de Bounty No No Ah, no Hello É isso Aí se ele morrer Cada um Cada outro Comprar um É Comprar carta E Ah, e é isso E aí final do turno Como eu sou monarca Eu vou comprar uma carta E vou passar E é isso Justo E é isso Achei que ia fazer pouco Fiz bastante Fiz Fiz bastante Desvirar aqui Comprar um Meu Deus do céu Olha o Sam Chegando aí Boa noite Meu querido Feliz dia dos trabalhadores Para todos que não são herdeiros Eu estou achando Que eu coloquei Sei lá 50 terrenos Nesse deck Eu preciso contar Impossível Impossível É a segunda vez Que eu estou jogando Eu tenho a mesma sensação Impossível Nunca vi um jogador De médica Botar sem querer Mais terreno Já vi gente Botar 30 Tá ligado A 30 não é normal? Ah, na Na minha upkeep Eu fiz um espírito Aham Deixa eu pegar ele aqui Espirito Espirito Aí vocês Perdem um Eu ganho um For real Rapaz 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 Eu fiz um pântano Eu vou tentar fazer uma coisa Ixi Primeiro Mano Ative somente Como feitiço É um bagulho Que me pega muito Mano É a maior 4 Primeiro Eu vou tentar fazer o seguinte 7 Caramba Vou fazer um convoke Isso é um ataque? Isso é um ataque Estão indo todos no Thiago Que isso? Pra que essa ignorância? O Kambal também Kambal também? É Pô Amei, né? Amei, né? Tá Eu vou O Kambal é 2,4, né? Isso 7 Ó Tá batendo com o espírito Que entrou agora? Canal Não Não Só impressão sua Todo Ó Deixa eu te perguntar Todos os bichos São 1,1 Tirando o Kambal E a besta? Isso Exatamente Caralho, moleque Certeza que tu vai Vai me zaralhar Mas tudo bem Eu vou bloquear Com o Kambal A besta 3,4 A besta 3,3, né? Vou bloquear Ele 3,4 É Eu vou bloquear Eu vou bloquear 2 bichos 1,1 Com a Capitã Lannery E com a Academy Manufacturer Que é 2,2 E 1,3 Certo E pra Porra Pra não dar sorte Pro azar Eu vou bloquear o Kambal Com o Mercenariozinho 1,1 Aqui Porque eu tenho certeza Se tu vai pampar Esse bicho aí Eu vou mamar Tranquilo Então em tese Tá passando 7 bichos Não é isso? 1,2 3,4 1,2 É isso Tá passando Esses 7 bichos 1,1 Estão passando Debloqueou a besta O Kambal Isso E esses 2 de baixo aí E os 2 Mercenários Pronto Tá passando 7 Não é isso? É É só isso É só Tem certeza? Absoluta Tá Então vai morrer Esses 2 bichos de baixo E a sua besta E do meu lado Vai morrer o Mercenário Só que assim Como eu vou ganhar 3 de vida Do Life Link Então eu tô perdendo 4 Certo? Isso 1,2 3 4 E você Ganha o Monarque De novo Eu sou o Monarque Voltou a falar Falar bosta Isso É Aí eu vou tentar Fazer uma coisa agora Eita Agora ele vai dar global Passar do combate Pode ter respostas Que o Felipe vai ter Ou não Vou fazer uma maldade Tão grande aqui Que se ninguém tiver resposta Acabou o jogo Então eu tenho certeza Que vai ter resposta Caralho Não é maldade Maldade É um golpe marcial Pra 9 Caralho Jogando duas brancas Eu crio 7 soldados 1 barra 1 Nossa Como que isso é maldade Caralho Destrói todas as criaturas Todas as criaturas Moisés Não tenho nada Meu Deus Tiago Tiago Acho que resolveu Resolveu Entraram 7 Elas entram Com o cambau Em campo Uma dúvida O camber Ele vê Essa morte Sim Vê Tudo acontece ao mesmo tempo Tudo bem que as coisas Sobem na fila Mas acontece ao mesmo tempo Tanto que o meu Brenard vai criar Essas duas fichas Entendi Nossa Você vai ganhar muita vida Então Não é muito Sim Porque ele tem 7 8 Ele tem 7 8 Ah tá não Sim O Tiago sim O Tiago vai fazer a farra Agora Tem certeza que você quer fazer isso Já tá feito Tá bom É Quantos bichos vão morrer então Só pra fazer as contas aqui De quanto que eu vou ganhar de vida 3 Aqui vão morrer 10 Caralho 10 11 12 13 14 15 Total 15 Você vai ganhar 15 de vida E fazer 15 fichas de sangue Aqui são 3 Caralho E eu nem E eu nem queria ganhar Essa vida toda Eu vou ganhar mais uma ficha de sangue Eu vou ganhar 36 de vida Com 15 fichas de sangue Eu ganho 1 de vida E vocês vão perder 1 de vida 15 fichas de sangue Tá Eu vou já perder aqui Caralho Como o Kambal morreu Você O Kambal e o Angelo Então Eu e o Tiago Vamos comprar 2 cartas E ganhar 4 de vida Você e Moisés Vão ganhar Vão comprar 1 carta E ganhar 2 de vida É isso? Isso Caralho Eu ganho 2 de vida Isso Você e o Elodin Mano Zerou o jogo É isso Tipo Aqui ó Quando entra Eu vou escolher Que entrar primeiro ele Aí ele vai colocar 3 marcadores E aí ele vai pra 4 E aí eu vou ganhar mais 4 dele Tá vendo O Moisés Por que eu não dou o All In Eu ia dar o All In Se a minha mesa voltasse desse jeito no próximo turno Aí eu teria dado o All In Aí eu ia Foda-se Eu ia zaralhar Mas porra Aí E eu vou comprar uma do Monarca E passar Então eu passo Eu tô conjurando Pontagem de cor Nossa senhora Compre um card para cada criatura que morreu sob seu controle neste turno Eu compro 2 cartas Ah eu achei que fosse cada criatura que foi Sobre controle Nossa É Tem que comprar muito Beleza Agora Meu turno It's your turn It's my life It's now or never Eu tô tentando 15 fichas de sangue Que eu vou fazer um pouco com essa merda Descarta toda a mão É Vou comprar o deck todo Vou comprar o deck todo Foda-se Vamos lá Nossa Nossa A câmera é muito escroto Mano Nossa Eu gostei dessa coisinha Essa câmera aí É Safada Tá beleza Eu vou fazer o seguinte O oponente controla Vou baixar o terreno de turno Necrópole despedaçada Tô pagando 5 de mana Aqui Tô conjurando invocações metalúrgicas Toda vez que você conjurar uma mágica instantânea Um feitiço Eu crio uma ficha de criatura artefato E colou XX Do tipo Construto Sendo X O push mana convertido naquela mágica Boa E aí Sumoneiro dos metalúrgicos É Eu tô pagando 1 de mana Que tá custando só 1 Por causa da fonte Tô gastando uma Busca frenética Compro 2 cards Depois descarto 2 cards Desviro até 3 terrenos 1 2 cards Eu vou descartar 2 cards Vou descartar Vou descartar um panorama Brixis E vou descartar um Mato da conjuração dupla E aí Eu faço uma ficha 3 barra 3 Né De construto Aí tu faz a ficha também Ah não Não faz O campanho não tá em conta Calma Olha o trauma Olha o trauma Isso Trauma Trauma Bora galera Essa é a hora de fazer todas as fichas É a hora de cuspir a mão Beleza Eu sou muito bonzinho Eu tenho essa oportunidade A todo mundo É que cara Olha o que que o amigo Olha o que que o amigo meu do trabalho me mandou Me mandou um vídeo do cara falando assim Respondendo a pergunta Viu as trocas de banda? O batera do Sepultura foi pro Slipknot E o vocalista do Molegio foi pro Sepultura Calma aí Meu c... Calma aí Não 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 Caralho Qual é cara Da moral Ah vai tomar no cu Cara Qual é Qual é Cara E aí Eu tô estourando o tesouro Pagando outro aqui Tô conjurando uma sorte grande Como custo adicional Descarpo um card Eu vou descartar um Revirar o tempo E vou comprar Dois cards e criar dois fios de tesouro Ah Ok Um Dois E aí eu vou fazer Outro bicho Que vai ser quatro de mana Quatro Tem que botar os dados aqui Pra representar Caralho Esse puta que pariu Mec Na moral Não tem como Sai Temonio Aí Quatro Três Beleza E eu tenho Uma Duas Três Quatro Seis Sete Cartas na mão Aceito Sábado eu vou conseguir jogar naquele horário Lá em dez e meia Demorou né Estamos juntos Sábado temos Mesão de Outlaws E aí eu provavelmente vou jogar com outro deck Ô Thiagão Por que que o teu Tô 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 E ela não morreu Quando ela entra Então Ele exilou Ele exilou Eu exilhei pra criar o token Ah tá Aí três marcadores que eu escolhi ele mesmo quando ele entra pra colocar E um do encantamento aqui Só deixei já ali no dado Pode jogar Até Pidral Pô Solende Nesse topo E dois Três Quatro Seis Brenard Caralho Moleque Na moral Aí aqui é Comra Quatro Quis Agora eu vou deixar três Esse aqui vai ser seis E aí eu conto aqui Daqui depois Porque senão eu não tenho mais sete mais sete pra colocar aqui Aham Deixa aqui pra eu lembrar E aí Caralho Que vida pra caralho Mané Ah né Chegou Toma nove aí Que isso cara Toma nove aí Tudo que tá aberto É mais não Não é nove Não peraí Não tá ganhando mais um ali É onze É onze Caralho irmão Mas também Aí também Porra Tem que ser um de ficar aberto Boa Vinte e oito Ih Olha ele aí Ih caralho Em breve estarei aí Dectode chegou E esse FDSP Cuxiel Dicbox Aí vai faltar Dar um jeito De ter um suporte Pra celular Pra jogar Aí sim Vini Caraca É cinquenta meses Mano Muito obrigado Vini Tamo junto Vini Temos que marcar um Um negocinho Depois te mandar uma mensagem Pra gente marcar um negocinho Que a gente tem que trocar uma ideia É Mas pô Quero ver Quero ver Teus poners malditos Em breve aqui Caralho irmão Aí Magoou 28 É só isso? Acabou Jéssica? É só isso Pode ir Acabou? Só isso Acabou Jéssica Porra Caralho Não foi só isso mesmo É o Drauzio Varela Tá Porra Vou fazer um Templo do falso deus Vira Vira Adicional do Armanas É Incolores Se eu tiver Cinco ou mais terrenos Five or more terrenos E Eu vou A Aeter Aeter Fucking Born Marauder Custo 422 Voar e Lifelink Quando ele entra No cumpri e batalha Eu movo qualquer número de marcadores Mais um Mais um De outras permanentes Que eu controlo Pra ele Aí eu pergunto pra vocês Tirando minha comandante Que tem que sacrificar o bagulho Pra botar marcador nos outros bichos O que mais que dá marcador aqui nesse deck? Ah, yes Esse deck tem alguma coisa que dá ímpeto? Pô Ótima pergunta, amigo Ótima pergunta Ótima pergunta Não sei, não sei Tô fazendo assim aqui Que é pra acabar com o jogo E tô passando É isso, é isso Ó, o macaquinho aqui O Goblin Pirata Ele é um barra um Quando ele morre Eu crio o tesouro E aí tem Encore 4 Eu pago 4 Exilo do cemitério E boto 3 tokenzinho dele Pra bater em vocês Que morrem no final do combate Do turno, sei lá Morre no final É isso O que é imortal Não morre no final, né? É isso aí O que é imortal? E aí Eu ia Eu ia Virar esses bichos Pra fazer minha Olívio Eu Eu acho que esse pau Viro, hein? Porque aí Ah, não Calma aí Deixa eu fazer as contas Vira Eu quero ficar com Eu preciso pagar 4, 5, 6 Pô, calma aí 4, 5 Caralho Pera aí Deixa eu fazer as Porra Será que eu morro na volta? Eu tenho as Eu tenho as Food, né? Mas eu tenho que pagar 2, né? Eu Acho que Eu tenho que pagar 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ai Que inferno Cara Eu vou Eu vou Eu vou virar Vou meter o lucro, rapaziada Virei os dois E aí Eu vou pagar mais Uma branca Uma Vermelha E uma preta E mais um aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 E eu vou fazer minha Comandante É isso E aí Só rezar pra Deus Agora Pra não morrer na volta Batei mais um turno É isso Pode jogar Elodin É tu, cara Contos Curitia Boa noite Essa carta é top O último mesão aqui Bateu 18 18 com ímpeto No pré-con E golpe duplo Porra Tem alguma coisa Que dá ímpeto Será que Eu piquei Porque eu tô fazendo Hoje o 4, 4 4, 4 Valeu, Kloak Tamo junto Obrigado pelo follow Só eu tô de pré-con Arte hoje 4 O meu é o pré-con do Kambau É o pré-con do Kambau É O pré-con secreto De Outlaw 5 Tô tentando fazer o Kambau Fazer um terreno Quem tá virado Só honesto Tá vendo O deck é justo Tem 3, 4 Aí eu vou pagar 3 Melhor pagar 5 E fazer uma trombeta De Gondor Quando ela entra Eu faço um humano Barra 1 Soldado humano Peito de Gondor Aí Eu ganho um ponto de vida Vocês perdem um Eu posso pagar 3 E Criar x Humanos Sendo x a quantidade De De humanos Que eu controlo Tá ficando aqui Uma mano em pé Tá Eu tô indo com 7 soldados Aí Tiago Qual dos dois É você Que isso cara Se bem Que o outro Tá com muita vida Também né Eu ia falar isso Eu tô com Uma coisa Tenho 12 danos De comandante seu E nenhum do outro Então eu tô indo em você Não faz sentido Tá Eu vou bloquear um Com a minha coisa E vou tomar 6 Aí toma 3 É E tomo 3 né 1, 2, 3 E é isso É a matemática Tô passando aí Ó Diz aqui que o Roger Que tem a bota Que dá ímpeto E o terreno Que dá golpe duplo Então em tese Dá pra você fazer Centerborne Entrando e batendo E Matando alguém Se os perguntas Se alinharem É né É tipo Fazer o exódia né É isso Eu acho que é aquela Lavaspur né A botinha nova Que dá ímpeto Não ela dá Mas eu acho que não vem No deck Acho que não vem No deck Vem Tô baixando uma Acho que é greva Acho que vem no deck Eu acho Deve ser É ele disse que sim 7 Volta o cão arrependido Volta o cão arrependido Pela terceira vez Até botar aqui O número de cash O que importa né Eu acho que não tem Se o teu bicho aí voa Eles são espíritos Ou eles são o que? Não Eu não tenho nada voando Ah Ah São elementais né São São construtos Construtos Eu tô pagando Eu tô pagando um ano Vermelho Eu tô usando a habilidade Do domínio dos maestros Né Uma vez a cada turno Eu posso conjurar Uma mágica instantânea O feitiço do meu cemitério Sacrificando uma criatura Além de pagar os seus outros custos Né E como eu tô conjurando ela Vai entrar o construto Por causa das invocações Aí eu vou Descartar uma carta Tô descartando uma ilha Vou comprar quatro cards Dois Três Quatro E cria E faço quatro tesouros Faço seis tesouros Tá Esse construto Eu vou fazer a cópia do construto No caso Ah No caso Deixa eu ver aqui Quem é que resolve primeiro Aqui é no cast Então é o construto Construto Mas tô com quatro quatro Isso Todo mundo perde de vida Não, não É É sim É um quatro quatro Cambal mais confuso da história É Nossa senhora Tem que jogar cinquenta partidas Eu tenho que entender Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, quatro, seis, oito Tô pagando Tô estourando em tesouro Tô pagando mais um aqui Eu tô conjurando Dualcast É encantamento Vai encantar o Ah Peraí, peraí Deixa, deixa Deixa no coisa pra gente Aí, aí Pra gente Ele tem Encantar A criatura encantada tem Paga um vermelho Vira Copia Instantânea O feitiço Que você controla Você pode escolher Novos ambas Boa Boa Nice Nice E eu passei Quero ver o Thiago A gente bater no Elodin Pra pegar o Monarca Agora Duvido Ele tem uma voadora Ele tem O Elodin O Elodin Tem uma 4-4 Ah, ele tem uma voadora Não, eu li Se o Thiago Antes tinha uma voadora Não, eu tenho um alcance Só tem alcance Quantas criaturas Tem ou mais é isso? Tenho duas E o Thiago? Quantas criaturas eu tenho? Eu tenho três Uma em pé e duas viradas E o Elodin tem todas, né? Tá É, exatamente isso Ah, vai Tenho quatro em pé e três viradas Eu sei que é saber Elodin tem todas Eu vou descer O Voice of Manny Quando ele entra Eu compro uma carta Pra cada oponente Que controla menos criaturas Que eu No caso Vou comprar duas Menos ou mais? Menos Eu compro uma Pra cada oponente Que controla menos É, então Do que eu Então eu compro duas Ah, tá Tá, ok E aí Isso Peraí Marcos Marcos da Ordem Eu pago uma verde Em vez eu sacrifico ela E outra criatura verde Eu busco a criatura verde Em uma memória E coloco no campo de batalha Pera Eu tenho que descartar Um, dois, três Quatro, cinco Seis, sete Eu vou com nove Eu tenho que descartar duas cartas Eu vou descartar um farol desolado Em uma ilha Agora eu tô com sete na mão Boa Eu não sento as minhas fichas E eu vou passar No passe Eu vou gerar duas manas aqui Com uma delas Eu vou sacrificar Um dos meus Quinze É Blood tokens Descartar Um terreno E comprar uma carta E aí com a outra Eu vou fazer a mesma coisa Vou a treze Blood tokens Vou descartar Um cinete Ráquidos E vou comprar uma carta Caralho Que bagulho idiota Ai cara Esse deck é muito meme Na moral Mas ele é É melhor do que eu tava esperando Mas ainda Tô achando ele meio desgraçado Enfim Draw do turno Caralho Como é que é Pera aí Caralho Isso é maneiro Olha aí Porra Isso é maneiro Calma aí Deixa eu pensar aqui Tá com sete na mão Né Moisés Caralho Moisés Tá Eu vou tentar fazer Maldade Eu vou fazer o terreno Do turno primeiramente E aí Segundamente Eu vou tentar fazer Um Mass Mutiny Custo cinco Eu Pra cada oponente Eu ganho controle De até uma criatura Porque o jogador Controla Desvira Desvira É isso Obrigado Muito obrigado Pelo resumo Aqui uma Três aqui Dois vermelhas Aqui tem uma vermelha E aqui tem outra vermelha Então tem É isso Cinco manos É isso Ó Um Três manos aqui Quatro Cinco Eu tenho certeza Absoluto que isso Vem tudo em mim Não pô Pra cada Ah não Tudo não Caralho O maluco ficou abalado Meu Deus O maluco ficou Abalado Rapaziada É isso Meu esporte soltou Ia ser engraçado Porque se desse Pra fazer isso aqui Porra Dá pra fazer Nossa Moleque Nossa Moleque Aí Isso aqui é vacilo Resolveu família Resolvido Resolvido Eu quero Anjo 4 4 4 O Ângelo E a Dona Aranha Subiu pela Parede Beleza 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 Anjo 4 4 4 No Elodin E o 6 6 Eu vou Bater No Tiagones O teu Bicho Tá Batendo Em você Mesmo Tiagones Aranha A tua Aranha Tá Batendo Em tu Que isso A Dona Aranha Subiu pela Parede Eu vou E tô fazendo Espadinha Arada Na Olívia Na Olívia É Tá bom Eu ganho 3 de Vida 3 de Vida Eu vou Defender No Wise of Man Que ele morre E eu crio A Ficha Aí vem o que mais O meu próprio Anjo E E E o Angelo E o Angelo O Angelo Eu vou Bloquear Com o meu Maninho Aqui 1 Barra 1 Tá Bom E o Anjo Meu próprio Anjo Eu apanho Dele Isso Tá Passou 4 Eu ganho Monarca Não ia fazer Isso aqui Não Mas eu vou Fazer Vou Apagar 3 Aqui Uma Vermelha Eu vou Fazer O A Lauriel Laurine Laurinha É 3 3 Iniciativa Pago 2 Sacrifico Artefato O Criatura E atiço A criatura Alvo E aí Eu vou Pagar 4 Aqui Na verdade Eu vou Pagar Vou Pagar 6 Vou Ficar só Com 2 Coisa Aqui E aí Eu vou Sacrificar Os 3 Bichos E aí Eu vou Atiçar Qual Que é o teu Móbito Tiago Anis Tem 6 Não Ele morreu Sacrifiquei Acabei de sacrificar Ele Ah Eu sacrifiquei Ele O Ângelo E o Anjo Então É Qualquer um Qualquer um Deles Na verdade Todos são 3 3 Votessar O Seu Comandante Votessar Seu Comandante Então Eu vou Atiçar Seu Comandante Votessar O Cambal E Votessar O Não Votessar Dois Bichos Seus O Tiago Eu Votessar O Seu Comandante E A E A E A Jarrira Vou Atiçar O Comandante A Jarrira E Votessar O Cambal Do Elodin Beleza E Deixa eu Passar Aqui Agora Eu tinha Algum Trigger Quando Ataca Comandante Ah Tinha Eu Tô Com Um Mercenário Porque A Olivia Atacou Então Tem Um Mercenário Também E A Gente Perde Vida E Você Ganha Vida Isso Deixa eu Pensar Acho que É Isso Time É Isso Pode Jogar Lá Jor Mas Vou Queria Queria Ah Não Eu Esqueci De Comprar O Meu Negócio Aqui Foi Mal Nossa Que Bagulho Meu Deus No Upkeep Eu Faço Um Espírito Aí Se Perdem De Vida Eu Ganho Um Comprou Uma Carta Comprou Bagulho Aqui Meu Deus Do Céu Que Jogador Horrível Matãozinho Ai Caras Na Moral Cara Eu vou fazer o 5 Eu queria fazer Essa aqui Era muito mais divertida Do que eu vou fazer Mas Um Dois Três Quatro Cinco Fazendo esse carinha aqui Que tá em japonês Eu nunca lembro O nome dele Ele é o Brutal Hardchiff Isso Toda vez que a criatura Que eu controlo Ataca O jogador Não Aí não Porra Aí Aí Zaralhou Aí zaralhou Aí zaralhou Yeah Toda vez que o bicho Dele ataca O jogador O defensor perde o de vida Ele ganha o de vida Mas isso daí Pode tá no deck Que ele tem vermelho E branco É vermelho Caralho É verdade Iiii Juiiii Ele era Precisa Não Aqui ó Puta que pariu Ah não É porque Lê a carta Explica a carta Mas a carta Tá em japonês Rapaziada Nossa senhora Ele era do meu outro deck Tá tudo bem Faz o seguinte Tira ele Dá um draw Caralho Vou dar um draw Que merda Caralho Tudo bem Isso foi muito triste Eu vou ter que fazer Uma outra coisa Que é muito mais Engraçada Que é que eu queria fazer antes Eu vou fazer Oxrover Meu Deus É o piloto de boi Entrar Vigilância Quando ele Ele não pode ser bloqueado Por outros bois Toda vez que ele Entra no campo Ou ataca O oponente Algo Que é uma ficha De boi 2 barra 4 E eu compro a carta Tá bom Mas é isso Eu Faz um boi aí Pra você 2 barra 4 Faço um boi 6 barra 4 2 barra 4 Eu tô comprando A carta Ele entrou Gente Pera aí Pera aí Rapidinho Gente É claro Que interfere O Roger Tá falando Que pode sim Inclusive no Precon Pode isso Não interfere Na cor Interfere sim Claro que interfere Gente Vocês devem Vocês devem Tá confundindo Com aquela habilidade Estorte Estorquir A habilidade Estorquir Ela tem ali A A mana dupla Branca e preta Na carta Mas ela é um Reminder text É um texto De lembrança Do que que é habilidade Porque estorquir É uma habilidade Qual que é habilidade Você paga uma branca Ou uma preta Quando conjura uma mágica E drenam de vida Esse cara não Ele é uma habilidade Ativada E pra ativar Você tem que pagar Ou vermelho Ou branco E como o deck Não tem vermelho Não pode ter no deck Então não pode jogar O que tá em Reminder Test Não faz parte Da identidade De cor do comandante É isso Boa Perfeito Mas em custo Faz Isso Qualquer outra Seja na custa dela Ou de ativação De qualquer coisa dela Isso Aí como o Moisés Fez um boi Eu também faço um boi Isso Isso Não parece um boi não É porque É um zumbi Laguino 2 barra 2 Boi Isso aí tá longe De ser um boi Porra Um boi esquisito hein Tá aqui ó O meu boi aqui O meu boi é um Edro Sei lá É um edro É Tá Nossa senhora Mas foi muito triste Muito Triste Isso aqui Não poder tá Pra você Triste pra você Pra mim O Tiago já tava Se lamentando Tô feliz A minha tristeza Aqui ó Ficou triste Qual a notícia dessa Nossa senhora Ler a carta Explica a carta Tá combate né Tem que botar isso no deck do César Isso é muito bom Exato É de lá que ele veio É de lá que ele tava Era lá que ele tava Exato Tá no meu carrinho aqui Tá Esse espírito não pode atacar Já tá no carrinho O bom é que ele é barato Esse soldado fez agora né Também Se bater em quem tem mais vida É humilde Soldado Conrad O boi e as filhas Isso aqui Eu só posso tocar com essas aqui No final do dia Isso E o Kambau não pode me atacar Isso Nossa senhora Ele vai se matar em quem aqui E o Kambau tem que atacar né Exato Tem que atacar Vocês ficam tão tristes né Esqueci Eu devia ter deixado pra refazer ele depois Ah tem essa besta aqui ó Que eu não enxergo lá na mesa Essa besta é 4-4? É um construto Ah é o construto É o construto Beleza Isso Espera pra Se ele tá É um robô Pronto É mais uma besta Combate né Você tem aí Várias criaturas já né Tem 4 criaturas 4 criaturas Eu só tenho 6 O Thiago O Thiago tem quantas? Uma, duas? 4 também 4 também E ali tem 2 Eu vou bater Vai ser Vai ser Todas No Thiago Thiago Plano em alto Ah porra Eu fiquei até quieto agora Tá ligado? Pra ver se o Thiago Eles perguntavam e tu falavam que era nele E o Kambau vai em quem? O Kambau vai no Thiago O Kambau tá quanto? É 2-4 Pode ser bloqueado? Pode Mata, mata, mata É mais um De boa Eu vou dar um Espada em arado nele Por quê? Porque você não só bloqueia Por que você não bloqueia? Deus O cara tá todo virado Meu Deus Pra que você vai dar vida pra ele? É Deixa, deixa É só 2, cara De vez que eu vou ganhar Eu vou blocar com o meu 1-1 No seu 4-4 Ele vai morrer Eu vou criar tesouro E aí nos 6-1-1 Eu vou bloquear 2 Com 2-2 e com 3-3 E vou deixar passar 4 Só que aí eu vou ganhar 2 de vida Então eu vou tomar 2 Beleza? Ó Ninguém percebeu O pensamento de Thiago Porque é que ele quis evitar O trigger do saco Pega do Sir Conrad Pô, pica É isso Não queria perder 1 de vida É isso Sim, sim Pensei Exatamente isso Beleza? Fechou, Lodin? Fechou Então como é que fica aí? Você bloqueou A besta 4-4 Bloqueia com o meu pilfer Ele vai morrer Aí todo mundo vai perder 1 de vida Menos você, não é isso? Isso Tá E aí eu vou criar um tesouro Porque quando ele morre Eu crio um tesouro Aí 2 Soldadinhos 1 barra 1 Se eu vou morrer Porque eu vou bloquear com a Laurinha E com o Humilhado aqui E aí Vai passar 4 Só que eu vou ganhar 2 de vida Porque tem Life Link Então no caso eu vou perder 2 Mas os soldados que morrem também Aí vai morrer mais 2 soldados Aí todo mundo vai tomar mais 2 Não é isso? Isso 1 2 É isso E aí família Tá na hora de fazer aquela Aquela maldade? 3x1? Já não é? Já não está sendo? Ah Não O Thiago ele me deu 9 de dano O Thiago ele me deu 11 de dano Irmão Tá doido? E tu pegou Tu virou o Monar O Monar aqui de novo Ah verdade Comprar aqui do Monar E passar meu Meu jogo É isso Humilde Que liga Monar Vamos acelerar aí rapaziada Minha chanta está chegando Ih carai Cheio de fome também moleque Fica muito fácil Thiago De acelerar É só matar o Elodinho agora E pô É isso Tá Vamos para as cabeças Ô pau Galera É o seguinte Eu acho que eu vou Entrar o jogo Tá Tá Se combato Sabe que tu vai ficar Mal falado na rodinha Não é como É só uma mágica Aí a gente vai falar É sinergia É piada várias vezes Porque vocês mataram Meu anjelo Agora a vingança vem Caralho é verdade né Tu já conjuro ele 3 vezes O teu bagulho Tô custando 3 a menos 3 vezes Pois é Então vamos lá Vamos para o que vai acontecer O rolê gostoso Que vai acontecer Vamos Vamos É Primeiro de tudo Eu tenho que fazer uma coisa Porque senão vai Eu vou me fuder também Eu vou conjurar Alimentar um enxame Do meu Sacrificando um postruto Com o saco Que é isso Que é isso cara Eu vou perder 5 6 Né Eu te dei um boi Tá Perdeu o cara Tu vai 4 de vida 3 3 de vida Aí o Elodin vai lá E tira um raio Do deck dele Porque era do César Que era do César E eu perco 5 Muito bom Beleza Ai cara Eita Até voou coisa Eita Enfim É O tutor O tutor O assistente Jogou a carta Agora Eu tô pagando É Dois manás Aqui Dois vermelhos Pra conjurar Uma Galvânica e Terejo Galvânica Quando eu conjurar Minha próxima mágica Ou feitiça Esse turno Eu copio Aquela mágica Ou feitiça Eu posso escolher Novos avos pra copia Tá Boa Boa Good 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 Espero que você Conquei errado E morra Nos seus tempos Oh Nada pessoal Pagando mais dois Flashback Ou seja Copiar duas vezes É Agora são duas copias Eu vou botar um dado aqui Pra gente Saber quantas copias vão ser Tá bom Duas copias Tô pagando mais dois manás vermelhos Tempestade de fúria Quando eu conjuro essa mágica Eu copio ela pra cada vez Que eu conjurei meu comandante Da zona de comando Três Então são duas dessa É Mais as vezes do comandante Calma 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 Como é que ela me dá porra aí Que o Spieltable Nem tá Nem Furry Storm Aqui pegou Tempestade de fúria É Eu vou copiar essa mágica Essas duas vezes E vou copiar ela mais Três vezes Por causa dos Três casts do Unhead Então são seis Então vão ser seis Então, tem seis dessas aqui. Pera, não, 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 pera. Não é ela, não. Tá, agora. Eu comecei a ler a carta, não entendi. Calma, calma. Essa é a melhor parte. É, porque essa aqui, essa parte é na Air Force. Deixa, eu tô usando a managem. Calma, jogador respira, jogador respira. Um, três, sete. Ó, oito mana aqui, tá? Tá. E tem três aqui. Certo. Onze. Onze. Tira dois pretos, eu tô conjurando o Torment of Habe Fire pra nove. Ah, entendi. Agora fez sentido. E agora vem ela e eu vou copiar o Torment duas vezes daqui e ela mais quatro vezes. Então, são sete vezes nove. Sete vezes nove, gente, dá sessenta e três. Vocês têm que sacrificar sessenta e três. Não, calma aí, calma aí, vejo, vejo, vejo. Tu fez isso pra nove? Eu fiz o X nove, copiando seis vezes. Então tem sete desse na pilha. Que isso, irmão. Ô, rapaziada. Eu me perdi ali no... Eu me perdi no Galvanic Terence, ó. É isso mesmo. Galvanic Terence. Eu me perdi. Aí eu conjurei o Torment. Meu Deus. Tem mais quatro cópias. Sete. Tem sete Torment of Hale Fire pra nove. Na pilha. Caralho. Aí, sete vezes nove é sessenta e... Sessenta e três. Meia três coisas... Sessenta e três vezes fazendo... É. Perder três. Tem mais uma coisa. Eu tô fazendo essas fichas tondas. Assim, só de salvaguarda. Tá bom. Alguém... Alguém... Ô, Thiago Anjos. Oi. Existe algum... Tem dois azuis aqui. É. A pergunta que eu ia fazer é... Eu ia perguntar... Existe algum mundo que um Counter Spell ajuda a gente? Não. Não tem aqui. Não tem. Não tem. Porque vai ser cinquenta e quatro. É. Vou fazer o seguinte. Vou pagar uma mana aqui. Vou sacrificar um negócio. Vou descartar essa carta maravilhosa. Moleque, olha essa carta. Isso aqui é uma carta de Magic, tá, rapaziada? Isso aqui é uma carta de Magic. Aham. Custo dois, um barra um. Life Link e proteção. É incrível. Proteção contra valor de mana três ou maior. Isso é uma carta de Magic. E aí eu vou comprar... Eu vou comprar uma tigas. Olha, eu vi o cara ganhar com essa carta porque o oponente tava de Nive e não podia dar alvo. Vou sacrificar isso aqui de novo. Ô, é. Vou fazer mais uma vez pra comprar uma carta. E aí... Tem a cartinha do oponente alvo perto de jogo? Aí é o Mamas. Teria que dizer, custo um, você não pode perder o jogo. É isso. Mas acho que não tem isso no deck, não. Chega por aí. Cadê o Teferi? Cadê o Teferi no deck? 60 e... E quantas vezes? 63. 63. 11, 12, 13. Tiago, tem mais. Os homens dois morreram, certeza. 20, 21, 22, 23. Acho que eu fico deveu daí uns 40 ainda. Caralho, irmão. E ele foi sacrificado pra que... Tá vendo? Tá vendo? Pra que eu boi pra ele e ele te passou a boiada, é isso? Porque com sua correde em campo, vocês perceberam que eu ia morrer antes, né? Ó, aqui, ó. Só pra tirar aquela dúvida lá, hein, ó. Tem a botinha, hein. A botinha, hein. Não é de todo ruim, tá ligado? Não, ia sem empate não, porque vocês tinham que sacrificar primeiro e perder o dano, né? É, não, eu ia ganhar. Na verdade, ninguém ia ganhar, todo mundo ia perder, é isso. Não, o Magic perdeu hoje. O Magic perdeu. Mas não, eu fui a 3 de vida, tá? É isso, mostrando que vida é recurso. Vida é recurso. Tem o que dá depois. Deve ficar no deck do eloginho também. Não, pior que não. Essa chegou depois, eu fiquei com preguiça de colocar. Ó, ó, ó. Eles colocaram um jogo. Exato. Ninguém pode reclamar do que eu fiz pra fazer o gran final. Olha, posso falar minha opinião agora rapidinho? Eu vou perguntar pra vocês também, porque eu acho que alguns de vocês até já jogaram contra esse deck aqui. Eu talvez já tenha jogado com ele, mas assim, eu não achei o deck ruim, tá, galera? Acho que é um deck que, ele é divertido sim, dá pra pilotar ele bem. Acho que tem um espaço pra melhoria absurdo, absurdo assim, absurdo pra você melhorar o deck. Só que o que me incomoda no deck, honestamente, é que ele é um deck sem, sem muita, cara, sem muito, sem muita cara, sabe? Clareza, né? Não, é, ele não tem uma identidade clara, sabe? E isso me incomoda. Eu, particularmente, acho esquisito. A Olivia, cara, eu, tipo, eu não gosto dela, mano. Tá ligado? Eu não gosto dela. Eu acho que poderia ser um comandante muito melhor, muito mais criativo, muito mais divertido, sabe? Ariak, brigadão pelo foco, seja muito bem-vindo. Então, a minha opinião é a seguinte, é, é, eu não acho o deck ruim, não achei o deck ruim, tá? Não achei o deck, tipo, é, talvez esse, esse nem seja dos quatro decks o pior, né? Em questão de power level, mas em questão de identidade, gente, eu não curti o deck. O que que vocês acharam? Vocês acharam, vocês já jogaram outras vezes contra esse deck também? É, enfim, gostaram do deck, não gostaram? O que que vocês acharam desse deck aqui? Eu joguei, eu joguei algumas vezes, eu acho a base de mana muito legal. Sim, isso foi, isso é legal. Pra quem não tem, quem não tem Mardu, eu acho um bom começo. Aham. É, eu acho que ele precisa de uns upgradezinhos, assim. É, eu não sei se você ficou com essa sensação por ter que ser segurado por causa do Kambau. Não sei se você fez isso. Hum, acho que não. Então... Na minha opinião, eu acho esse outro carinha muito mais legal pra jogar. E... O Roger até falou aquilo ali agora. E é da Magali Vilenive, né? Porra, coisa linda. Se você, e se você... Tanto que eu vou pegar pra fazer o deck desse daí depois. Aham. Se você ficar segurando e não sacrificar, não fazer o valor lá de colocar os dois marcadores nas suas criaturas, é, tipo, naquela hora você falou em não segurar. Ah, eu acho que você deveria ter feito, principalmente sentindo aí a aproximação de uma global, digamos assim. Eu teria feito duas vezes aquilo, porque você ia colocar mais quatro, mais quatro em tudo que você tinha e descer ao cacete em alguém. Eu acho que você tem que aproveitar... É, ou distribuir. Eu acho que você tem que aproveitar isso o máximo possível dela, sabe? Porque você vai crescendo muito rápido e ela vai gerando o próprio recurso de fazer isso. Então, você tinha o recurso dela e daquele fabricante da academia, sabe? Pra compensar o... Ia ter sempre os tesouros pra estar gerando os marcadores. Então, eu acho que... Eu acho que você teria vencido o jogo, inclusive, se aproveitasse mais dessa habilidade. Não sei. Assim, eu concordo que eu podia ter usado a habilidade até pra ter testado também isso, tá ligado? Mas eu não usei, não foi nem por eu não achar que a habilidade não era boa ou que não deveria usar naquela hora. Eu não usei, mano, sabe por quê? Porque... Tipo assim, é... Tipo, sei lá, eu senti que o jogo tava tão equilibrado, tá ligado? Qual que é o meu pensamento? Qual que era o meu pensamento? Entre... Você acha que era exercício overkid, foi exagerado e acelerado demais? Não, o meu pensamento é... Ou eu uso a habilidade pra ganhar, assim, ou pra, tipo, quase ganhar, ou eu não uso. Porque, é o que você falou, eu poderia ter usado a habilidade pra deixar alguém da merda. Tipo assim. E eu não queria, naquele momento do jogo, tipo, sei lá, deixar você com 5 de vida, tá ligado? E o resto com 20 e tantos, etc e tal. Aí eu fiquei meio assim, eu falei, ah, cara, tipo... Prefiro, tipo, conseguir tirar, sei lá, 10, 15 de vida de cada um, do que tirar 25 de uma pessoa só, saca? Enfim. Mas eu entendo o que você falou e eu concordo, eu acho que... Na minha cabeça era, antes de você dar global, na volta, eu falei, pô, na volta eu vou ter criatura o suficiente pra conseguir distribuir o dano meio que igual pros 3, sabe? E aí, tipo, ou matar um, dois, ou matar um e deixar os dois na merda, ou matar dois e deixar o terceiro na merda. Vou tentar fazer isso. Mas aí, tipo, mano, rolou a global e é isso, tá ligado? É, porque até os mercenáriozinhos que você tava fazendo iam machucar. É, é, pois é um barralho, né? É, eles iam machucar, enfim, tinha bastante coisa na mesa. Teu lifelink ia ser mais, ia ser bem absurdo. É, eu achei o bagulho do lifelink bem legal nesse deck, bastante coisa do lifelink. E, pô, uma cartinha que eu gostei muito foi essa menina, cara. Nossa, tipo... Rapaziada, eu vou precisar sair aqui. O que que ela faz? Beleza, beleza. Tamo junto, Thiagones. Obrigadão, meu querido. Eu vou aproveitar que o Thiagones tá saindo e vou finalizar o vídeo pro YouTube, beleza? Eu pedi pra galera que assistiu, deixar o likezão, deixar o comentáriozão. Tamo junto, rapaziada. Obrigado por assistirem mais o vídeo. Se inscreve no canal, compartilha com a galera. É nóis, valeu. Beijos pra vocês. Beijo.